Na valente terra nordestina O rei do cangaço, afirma Sila, era calmo, leal, honesto, valente, tinha senso de justiça e despertava respeito. Já Maria Bonita era mais espevitada, sempre foi brincalhona. Na noite anterior à tragédia que abateu o grupo de Lampião em Angico, em Sergipe, Sila avisou a Maria Bonita que luzes estranhas piscavam ao longe. Ela disse que deviam ser vagalumes. Na verdade, eram as volantes já posicionadas para nos matar. A Maria estava conversando comigo. Ela dizia, eu tenho certeza que eles não me matam. E estava tão perto da volante matar ela. Naquilo, eu vi uma luz em cima do morro. Acendia e apagava. Eu falei para a Maria, Maria, não é uma lanterna? Aí ela olhou assim, não, é vagalume. Mas naquilo que ela disse que era vagalume, eu não prestei mais nem atenção na conversa dela. Fiquei só olhando, ela conversando e eu olhando. Acendia e apagava. Acendia e apagava. De fato, já eram eles. Arrudeando o coito. Mas eu não falei mais nada. Ela era mais velha, tinha mais experiência. Cheguei lá, eu não falei nada para o José. Naquilo nós deitamos, quando foi às seis horas, o José levantou e disse, você não vai levantar? Eu disse, não. Vou ficar mais um pouquinho deitada. Como era de costume, quando a gente levantava, cada um ia rezar. Fazia suas orações. Se descesse, rezava com o Lampião. Quem não queria, separava e ia rezar sozinho. Aí quando o José desceu, eu cheguei lá, o primeiro tiro no amoroso. Ele pulou, que nem corrupiu. E depois continuou o tiroteio. Eu levantei, peguei o bornal e não cheguei nem a me encalçar, porque não deu tempo. Saí correndo. Um tiro pegou na cabeça do Lampião, porque ele não brigou. Porque se ele tivesse brigado, tivesse deixado ele brigar. Mas o primeiro tiro já foi na cabeça. Eu corri. E quando cheguei lá na frente, vi que tinha bastante soldado. Tinha uma pedra e eu me deitei atrás da pedra. E eles atirando, atirando. E eu fiquei ali deitado. Naquilo, o criança ia passando. Ele me viu e disse, Sila, desce. Eu fui descendo, me arrastando. Por cima de Chique-Chique, todo tipo de mato que tinha. Quando eu me levantei, levantei perto dela na Edina. Eles atiraram e acertaram a Edina. Na cabeça. Os miolos da cabeça dela voam tudo em cima das minhas costas. As piores coisas que aconteceu no cangás, pra mim, foi ter um filho e não poder criar. E a morte de Lampião. A morte de Lampião porque ele morreu sem brigar. Porque uma pessoa que nem ele, era pra morrer brigando. E morrer sem dar um tiro. Essa foi a emoção pior que eu tive. Ver ele morrer sem dar uma palavra com a gente. Naquela época, nunca pensei que um dia relataria essa história. Alguns meses depois, Sila e Zé Sereno se renderam para enfrentar a legalidade no sul do país. A CIDADE NO BRASIL